Tudo no mundo dependia da química. Meu nome é Daniel, eu sou químico. Eu me interessei pela química no ensino médio e principalmente ao perceber que tudo no mundo dependia da química. Eu atualmente sou chefe do setor de fiscalização e registro do Conselho Regional de Química e no meu dia a dia eu estou em contato direto com várias empresas da área da química. Assim eu percebi que novas tecnologias e novas oportunidades no mercado estão surgindo e o que eu poderia indicar para esses profissionais que estão tentando ingressar no mercado é buscar a capacitação contínua, o aprimoramento, não pararem apenas na graduação, fazer mestrado, doutorado, pós-graduação para conseguir as melhores oportunidades na área daqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL